Salve, gurizada copeira! Bem-vindos aí a mais um vídeo. Olha essa vista aqui, ó. Tô aqui em uma das cabines da arena pra começar esse vídeo pra vocês. Hoje, domingão, jogo importante. Grêmio e Botafogo. Briga lá em cima da tabela. Hoje aqui, ó, nesse campo aqui, nessa arena. Grêmio e Botafogo. A arena vai tá lotada daqui a pouco. E é isso. Vamos, Grêmio. Bom vídeo a todos. Vou partir agora pra aquele pré-jogo de lei que não pode faltar. E vamos lá, iniciando o vídeo com essa bela vista. Olha isso aqui, gurizada. Bastante gente aqui na volta da arena. E, ó, talvez eu consigo pegar bem ali, ó. As duas torcidas juntas aqui, ó. Clima muito bacana. Tá chegando a hora do jogo. Bacana demais, sabe? Bacana demais, né. Bacana demais, né. Tá chegando muito. Bacana demais, né. A negra da kamera. Bacana muito, бл m�o... Bacana demais, né. A gente falou pra ele, pra não fazer aquele sinóide. A pena de mimlimo é ver o queanda tem tocou. É o meu chico, que é o meu chico Já te perdi, já te demorou E o meu chico, que é o meu chico Hoje o meu chico, que é o meu chico Já te perdi, já te demorou E o meu chico, que é o meu chico Já te demorou, que é o meu chico Já te demorou, que é o meu chico Queremos a copa, a banda tá louca E eu quero ser campeão Eu vou ser a mulher, como é todo o seu amor Hoje lá está meu tempo, hoje eu vou ser ganhada Hoje, amor, queremos a culpa A banda está louca e eu quero ser campeão Eu vou ser a mulher, como é todo o seu amor Hoje lá está meu tempo, hoje eu vou ser ganhada Vamos em favor, queremos a culpa A banda está louca e eu quero ser campeão Eu vou ser a mulher, como é todo o seu amor Hoje lá está meu tempo, eu vou ser ganhada Como é todo o seu amor, queremos a culpa Eu sou o tricolor de Fortaleza Eu tenho a minha alma, como é todo o seu amor Eu tenho a minha alma, como é todo o seu amor Eu tenho a minha alma, como é todo o seu amor A banda está louca e eu quero ser campeão Eu tenho a minha alma, como é todo o seu amor Eu tenho a minha alma, eu tenho a minha alma Eu tenho a minha alma, eu tenho a minha alma Eu tenho a minha alma, eu tenho a minha alma Eu tenho a minha alma, eu tenho a minha alma Eu tenho a minha alma, eu tenho a minha alma Eu tenho a minha alma, eu tenho a minha alma Eu tenho a minha alma, eu tenho a minha alma Eu tenho a minha alma, eu tenho a minha alma Eu tenho a minha alma, eu tenho a minha alma Eu tenho a minha alma, eu tenho a minha alma Eu tenho a minha alma, eu tenho a minha alma Eu tenho a minha alma, eu tenho a minha alma Ela é o carnaval, ela é o carnaval E vou, quem persegue é sempre o recorde E meu amor é a alegria Quando eu lutar, é minha vida E quando eu vencer Eu te tocar, eu te daria na minha vida Onde você, quem persegue está Jorou, corajou E aí, Grusada aqui em torno da arena, estamos aqui com o? Doutor Thiago Doutor Thiago, veio de onde cara? Getúlio Vargas Getúlio Vargas, quanto km que tu estava falando lá? 350 km Quantas horinhas aí para vir para cá? Sete horas, né? Sete horas Sete horas Tu também é por lá? É mais longe Santa Catarina, mais longe Uma vez longe Aproximadamente em 400, 500 km Olha aí, e o palpite de vocês para o jogo de hoje? 2 a 0, 2 a 0 Grêmio Cara, eu não quero copiar o cara, mas 2 a 0 mesmo E Luiz Soares, um e o outro Vitela Vamos boa Vamos Grêmio, vamos Esporta sorte Grêmio Tamo junto Não tem ruim Grêmio Copero Grêmio Copero, bora E aí Boa E aí E aí Bajain N ia E aí E aí F Boa noite! 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 Vai tomar no cu! Gurizada, final de primeiro tempo, 0x0. Cara, o Grêmio começou bem, o Grêmio atacou bastante, mas perdeu muita oportunidade ali. O Botafogo até fez um gol, só que estava impedido, mas, cara, bom primeiro tempo do Grêmio. Bom primeiro tempo do Grêmio mesmo. Cara, só faltou um golzinho, só faltou um golzinho. Hoje, 0x0 está de bom tamanho, cara. Vamos para o segundo agora, mas bom primeiro tempo do Grêmio, tá? Bom primeiro tempo do Grêmio. Vamos lá, vamos lá, dale Grêmio! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos 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 Oh, Gurizada Infelizmente a gente acabou não ficando com a vitória 2x0 pro Botafogo A partida Aí o Grêmio criou bastante O Grêmio finalizou bastante Mas perdeu ali muita chance Sem comentários também pro juiz Que, cara O jogo inteiro ali Teve uma atuação ali Muito, muito duvidosa Um pênalti não dado pro Grêmio Que o Grêmio reclamou bastante Mas enfim Vida que segue Acho que eu consegui pegar bem O apoio da torcida A cantoria tanto no pré-jogo Até na fila Na fila ali pra revista Tava uma cantoria braba No jogo também o apoio foi Foi grande, no final do jogo ali Mesmo com a derrota ali de 2x0 Num jogo importantíssimo Mesmo com a derrota, a torcida cantou bastante Apoiou, porque No meio dessa semana, quarta-feira Tem jogo importante de novo Tem Copa do Brasil Se a gente passar, vamos pra semifinal De Copa do Brasil Até faço aqui, ó O fundo com o pôster do Penta Campeonato E é uma competição que a gente gosta Então é isso, gurizada O vídeo vai ficando por aqui Acho que Independente aí da derrota Sempre muito bom aí Postar conteúdo de Grêmio E deu pra mostrar bastante ali A torcida, o apoio dela Que é sempre muito essencial Eu achei muito bacana O apoio da torcida Então não deixaria de postar esse vídeo Então até o próximo vídeo Porque tem Copa na quarta-feira Grêmio Bahia E vai ter conteúdo de novo Então só agradecer a todo mundo aí Que acompanhou o vídeo Que viu todo o vídeo Deixa a tua curtida aí Se tu veio até aqui e não é inscrito Se inscreve Compartilha Obrigado pra quem assistiu Até o próximo vídeo Quarta-feira Copa do Brasil Um abração a todos Dale Grêmio E sempre lembrando aqui Esportes da Sorte Patrocinadora do canal Patrocinadora da página Em todas as plataformas E patrocinadora do Grêmio Então faz lá Teu cadastro na Esportes da Sorte Aposta lá no Grêmio Em qualquer esporte que tu quiser Qualquer jogo que tu quiser Aposte na Esportes da Sorte Aposte em quem apoia o Grêmio Vou deixar o link aqui E até o próximo vídeo Tá, gurizada Obrigado a todos Dale Grêmio Sempre Grêmio Sempre Grêmio Obrigado Até o próximo vídeo Tamo junto